MÚSICA A bandeira no estádio é um estandarte Râmula pendurada na parede do quarto Distrutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Pica, pica! Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta Não agar canta que não pare de enterrar Bola na trave, não altera o placar Bola na área, cheira em quem pra cá Olá pessoal do blog Futebol e Cultura Hoje estamos aqui com o Joãozinho, carreira no Brasil Carreira no exterior E hoje radicado aqui em Cataguase Vou falar um pouco sobre a carreira As impressões sobre futebol Futebol tanto profissional quanto Futebol amador Que agora faz parte aqui também Da vida aqui do Joãozinho Aqui em Cataguase Eu queria que você se apresentasse, contasse pra gente A sua trajetória Bom dia, boa tarde Então, meu nome é João Batista Que é o Zemiro Marcos Nasci numa fazenda Na região de Miraí Morei em Santana Até meus 14 anos E de Santana Parti pro mundo do futebol Primeiramente passando pelo operário E depois Indo pra São Paulo Fazendo teste em alguns clubes Até chegar o profissional E dar um pulo Pra Europa E tive uma passagem Na Turquia Pequeno Por 10 anos Tive a oportunidade De jogar Quatro Ligas dos Campeões Ser campeão Turco Tanto do Campeonato Turco Como da Copa da Turquia Tive uma passagem Pelo Shakhtar De Donetsk Da Ucrânia Também Onde fui campeão Do Campeonato Ucraniano E da Copa da Ucrânia E Retornei ao futebol brasileiro Já a fim de carreira Tive muitas lesões No joelho Já Já não tava mais conseguindo Me manter Dentro do futebol profissional Aí vim pro Brasil Fiquei um ano parado Tive a oportunidade De jogar Não cheguei a jogar no Tupi Tive um convite Pra jogar no Tupi Mas infelizmente Não consegui jogar Por problemas De documentação E por ali Encerrei minha carreira Como profissional Bom A gente Imagina que você Deve passar Por essa situação De alguém Que por exemplo Conhece a sua carreira Vai Sabe daquela sua Presença na Europa E aí o cara Às vezes acha Que o futebol É só essa parte Queria que você contasse Pra gente Aquela coisa de Até você virar profissional Das dificuldades Que você passou Ou mesmo as dificuldades Já na Na carreira profissional Também É porque assim Muitas pessoas Olham o futebol Só O topo do futebol Mas o mais difícil É você conseguir Se manter lá E chegar É o mais difícil ainda Porque a gente Passa por muitas dificuldades Eu saí 14 anos de casa Passei Pequenos clubes No Brasil De terceira divisão Do campeonato estadual Como Joguei na portuguesa Joguei em Guariba Jabuticabal Naquela região de São Paulo Até chegando Comercial de Ribeirão Preto E dali Eu Jogando o campeonato Paulista Segunda divisão Joguei no União São João Também Onde que Formou muitos jogadores Como Roberto Carlos Saiu dali E dali Eu tive a oportunidade De ir para a Turquia Recebi uma proposta Para a Turquia Em 96 Foi o primeiro ano Que fui para a Turquia Só que Não consegui Me adaptar Com língua Cultura Diferente Entendeu Religião E Retornei Para o Brasil Joguei no Ceará Depois rodei Aqui no Criciúma Alguns clubes do Brasil Só que eu tinha Um contrato Lá em vigor Vim por empréstimo E retornei em 99 Foi aonde que eu Eu tive uma estabilidade melhor Entendeu Eu fiz alguns cursos aqui No inglês mesmo Só para Para a gente Conseguir Viver Um básico Fiz um básico aqui De inglês E aí retornei em 99 E de 99 Eu consegui ficar Durante 10 anos lá Bom Você falou Dessa questão Da adaptação O aspecto cultural A gente imagina Que deve ter sido Um choque Por causa Das diferenças Você podia falar Para a gente Um pouco Disso O que você Passou lá E a questão da religião Se houve Algum problema Com você Alguma coisa assim Assim A cultura É o mais difícil Você se adaptar Principalmente O brasileiro O brasileiro Está acostumado Aqui no Brasil Que é uma cultura Completamente aberta Todo mundo tem Uma religião Tem muitas diferenças Apesar de ter Um pouco De preconceito Entendeu Mas é bem longe Do que acontece Lá fora Na Europa Entendeu Então Mas eu fui muito Bem recebido Na Turquia Entendeu A minha dificuldade Maior que eu tive Lá Foi com a alimentação E com Com a temperatura Que lá era Era o 880 Entendeu Quando era muito calor Era muito frio Então a maior dificuldade Foi na época do frio O calor A gente está acostumado Com o calor aqui Entendeu Lá É muito quente Entendeu Na Turquia Principalmente Mas O frio Que A gente Custou Adaptar O frio Lá Pra quem Aqui em Minas Gerais Nós aqui Não estamos acostumados Com o frio Entendeu Se fosse no sul A gente já estava A adaptação Seria até melhor Mas a dificuldade Maior Que eu tive lá Foi com o frio Em relação a comida Assim Qualquer lugar que você for Você vai achar Estranho no começo Mas você acaba Acostumando E adaptando fácil Entendeu E as pessoas Também me abraçaram São um povo caloroso Entendeu Religião assim Não tinha muita implicância Entendeu Eu não tive problema Tive algumas dificuldades Lá assim Que a gente Via de diferente Lá Tipo Você não tinha Muita liberdade Como você tem no Brasil De sair Para um restaurante Comer Ficar tranquilo Num shopping O fanatismo Lá no futebol É muito maior Do que aqui no Brasil Entendeu A gente já viu Algumas violências No futebol Lá Então Mas Em relação Em relação A adaptação Acho que O mais difícil Que eu encontrei Lá Foi o frio Mesmo A captação É menor Mas como é Como que você acha Que dá para fazer Ele gostar Do clube da cidade E vestir essa camisa Antes de Sonhar alto Eu acho que Tudo tem um começo Tem que levar Esses garotos Para o campo De futebol A cidade Tem que ter um projeto Entendeu Porque É difícil É difícil você conseguir Levar o garoto Hoje Primeiro Você tem que formar Um cidadão Formar um homem Eu acho que O futebol Eu converso Com meus amigos Que jogou Depois de mim Que trabalhou comigo Na escolinha Na época Eu estava lá fora Eu dei Esse patrocínio Dei Ajudei Eu vejo eles Contar a história Se não fosse O futebol Eu não sei Seria Hoje A minha formação Como profissional Que eu tive Partiu daqui Da escolinha Dos garotinhos Entendeu Eu saí de Santana E às vezes Você não tem Um apoio Familiar Entendeu Você não tem Uma estrutura familiar Mas dentro do futebol Você consegue Com os companheiros Que estão ali O seu treinador Entendeu As pessoas Que te dão Bons exemplos Isso não quer dizer Que não tem maus exemplos Dentro do futebol Tem também Você vê aí Nos campos de futebol Hoje jogador Brigando um com o outro Entendeu Mas você vê muito mais Lá de fora Entendeu Então o mundo A gente não sabe Que o mundo Pode proporcionar Para um garoto Hoje de 10 anos Acho que tem que começar Cedo Entendeu De 10, 11 anos Meu filho Por exemplo Eu fico tranquilo Quando eu sei Que ele está jogando Em alguma escolinha Entendeu Eu, por exemplo Eu vi um mar Com o Flamenguinho Estou jogando uma copa Aqui em Itamaraty Meu filho está com ele Sou presidente Operado Então quer dizer Isso é gosto Pelo futebol Eu sou Sou fã do futebol Independente do clube Entendeu Eu tenho o meu time Que eu torço Eu tenho o meu time Que eu sou presidente dele Mas eu sei Que o meu filho Está num bom caminho Sei que ele está Com pessoas Boas Entendeu Que vai fazer Muita diferença Na vida dele No futuro Bom Para a gente Encerrar Eu queria que você Se for possível Você pudesse dar um recado Em turco Para a galera de lá Eu acho que eu já Até esqueci um pouco O turco Mais Vou tentar Aqui tem O que Voltei do Turquia Em 99 Fazer quase 10 anos Merabá É um cumprimento Entendeu Senice e Vioro Gosto muito de vocês É Vou falar Saudade É Até esqueci a palavra Mas Assim O que eu posso dizer Turquia Senice e Vioro Jóia pessoal Então Estivemos aqui Com o Joãozinho Falando para a gente Da carreira Coisas importantes Sobre o futebol Até a próxima Tchau